Olha só, números alarmantes. Infrações por embriaguez disparam nos primeiros dias de maio nas rodovias federais que cortam o estado. 121 motoristas foram pegos bêbados e a fiscalização nas estradas será intensificada com a chegada do dia das mães e as festas agropecuárias. Este motorista aqui foi um dos que foram flagrados no teste do bafômetro com índice bem acima do considerado crime. Após análise dos policiais rodoviários federais, foi constatado 1,62, índice mais de 4 vezes acima do 0,34, já considerados crimes de embriaguez ao volante. E os números são preocupantes. De 1º ao dia 10 deste mês, 121 motoristas foram pegos e embriagados aqui em Goiás. 11 pessoas foram presas. Preocupa a polícia. Por que preocupa? Os números estão alarmantes. Nós vamos agora pegar o dia das mães, exposições agropecuárias em Goiânia aparecidas em todo o estado e essa preocupação com a embriaguez, ela vem exatamente por conta do número alarmante que nós encontramos. Essas festividades tão significativas para os goianos, infelizmente, têm servido como incentivo para o consumo de álcool ao volante, criando um sério problema. Só que a multa para os infratores da lei seca é de R$ 2.934,70. Considerado uma infração gravíssima, o condutor que for pego dirigindo embriagado terá o seu direito de dirigir suspenso por 12 meses. Além disso, será obrigado a passar por um curso de reciclagem da carteira de habilitação, visando conscientizá-lo sobre os perigos de se dirigir sob o efeito de álcool. Essa quantidade expressiva de motoristas alcoolizados representa um aumento de 80% numa comparação com o mesmo período do mês passado. Mas se a comparação for com maio de 2023, o aumento foi de 303%. Tolerância zero. Radares, bafômetros, viaturas, policiais em pontos estratégicos. Quem quiser arriscar, quem quiser passar o final de semana, quem quiser dar essa tristeza para sua mãe de ser preso, se não acontecer coisa pior, é não beber.